E aí pessoal, estamos voltando mais uma vez com a prova do ETE, parte 10, tá pessoal? Pra vocês aí, tá? Eu quero que todo mundo passe nesse pequeno vestibularzinho aí, tá? Deixo da técnica aí pra vocês. Essa questão aqui é bem básica aqui pra vocês também, a questão de geometria, que ela envolve trapézio, que vocês estão observando aí na leitura aí, tá? E vamos lá. Qual a área do trapézio esboçados a seguir? Se as medidas indicadas estão em centímetros. Então, todas as duas são centímetros. Que era a resposta. Então, em primeiro lugar, a gente sabe que a área do trapézio é igual a base maior mais base menor, vezes altura, tudo aqui, dividido por 2. Se você olhar direitinho pra essa resolução aqui, o que acontece? A área é igual, a base maior eu não tenho. Então, vou repetir ela aqui, ó. Mais a base menor, que é 5. Essa base aqui é igual a essa aqui, ó. Ela tá paralela. Então, aqui vai ser 5. Quem é a altura? A altura é 4. Então, se essa cultura é o 4, vou dividir tudo aqui, ó, por 2. Pi, pi, pi. Aí não tem como continuar, porque eu não tenho o valor nem da área, nem eu tenho o valor do B. E agora, agora a gente vai resolver o seguinte, ó. Só que eu aprendi na matemática outra situação aqui, ó. O que acontece? Vou tirar esse triângulo daqui, vou botar ele pra cá. Eu sei aqui, ó, que a minha diagonal aqui, que é chamada de hipotenusa, é 5. Essa altura aqui, ó, ela é 4. Essa altura aqui é 4, aqui também é 4, não é isso? Então, aqui também é 4. Então, 4 aqui também. Então, eu vou chamar isso aqui de x e vai descobrir esse pedacinho aqui. Porque esse pedacinho daqui pra cá eu sei, ó, que é 5. Então, vamos lá. E eu aprendi também que Pitágoras, que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, certo? Tem no canal aí vídeo falando sobre isso, tá? Qualquer dúvida, se vocês tiverem, tá bom? Vamos lá. Em primeiro lugar, quem é o H? H é o maior lado do triângulo, tá? Ela tá de frente, ó, o ângulo de 90 graus da hipotenusa. Então, 5 ao quadrado é igual ao primeiro cateto, que é 4. Ao quadrado também. Mais o outro C, o C que eu não sei, que eu chamo ele de x, certo? x ao quadrado. Só que 5 ao quadrado é 5 vezes 5, tá? Nunca faça 5 vezes 2, 10, tá? Pelo amor de Deus. 25, 4 vezes 4, 16, não 8, tá? Pelo amor de Deus também. Então, dá 16. Mais x ao quadrado. Vou jogar isso aqui pra cá, ó. Vai ficar número e número, tá? Então, vai ficar 25 menos 16 é igual a x ao quadrado. Aqui vai dar 9. Tudo igual a x ao quadrado. Inverta a posição, ó. x ao quadrado é igual a 9. x ao quadrado é igual... Eita, desculpa. Tiro 2 aqui de cima, ó. E vai virar uma raiz quadrada de 9. O 2, ele vira raiz quadrada do número que tá aqui fora. Então, x vai ser igual a 3. x é 3. Então, eu posso falar a você que se esse pedacinho aqui é 3, eu já sei que isso aqui é 5. Então, eu posso chamar isso aqui de 8. Acorda? 3 mais 5 dá 8. Então, eu posso substituir aqui, ó. Então, a área vai ser igual a... Agora, a base que eu sei que é 8 mais 5 multiplicado por 4 tudo dividido por 2. Então, a minha área vai ser 8 com 5 dá 13. 13 vezes 4 dividido por 2. Minha área vai ser... Eu posso simplificar aqui, ó. Ou eu posso multiplicar e depois dividir. Se eu repetir o 13 aqui, vezes... Se eu dividir 4 por 2, vai ser igual a 2. Então, a minha área vai ser 26 centímetros quadrada. Então, a resposta aqui, ó. Seria a letra E. Certo? Vocês perceberam que quando faltar a base maior, vocês trabalham... Pitágoras, quadrado primeiro, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Quadrado hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Substituir e encontrar o valor daqui, esse pé da cima. Porque eu sei que daqui pra cá, é o mesmo daqui pra cá, que vai dar 5. Então, 5 mais 3 dá 8. Então, a resposta... 26 na questão sobre geometria, tá? A área do trapézio. Tá bom? Na questão da parte 10 aí de matemática, tá? Deixo os comentários de vocês nessa questão aí, que é bastante interessante, tá? Vamos pra mais. Antes de tudo, eu vou começar essa segunda questão aqui. Eu vou mandar um salve aí, tá? Pra nosso amiguinho aí, André Felipe Gamer. Certo? Ele que tá nos ajudando bastante aí, com perguntas aí, com ideias, sobre questões, perguntando sobre algumas questões aí, tá? No canal. Assim como vocês também podem fazer o mesmo também, tá? Então, vamos lá. Também vou mandar também um salve aí pra todos aqueles que vão fazer a prova da escola técnica aí, tá? 10 até pães, 10 até ex aí, tá? Espalhada por todo o Brasil aí, que tá acompanhando o canal também, tá? Siga lá no... O meu... O meu... Instagram também, o meu Facebook também, que lá tem muitas ideias também referente ao nosso canal. Beleza? Vamos lá. Essa questão aqui, ó. Calculando... Esse valor aqui é quadrado menos esse valor aqui é o quadrado. Obtemos que valor? Você fala assim, pelo amor de Deus. Geraldo gosta de matemática. Pega uma desgraça dessa. Então... Mas é muito fácil. A dica é essa aqui, ó. Preste bem atenção. Sempre vocês vão olhar os dois últimos números. Isso aqui é chamado de diferença de quadrado. Diferença... Grave isso aí, tá? Diferença... Diferença... De quadrados. Diferença de quadrados. Diferença de quadrados, tá? O que é a diferença de quadrado? A diferença daqui... Pra cá... É 1. 87 ao quadrado e 86 ao quadrado. 1. Toda vez que a diferença for 1... Vocês vão fazer só isso. Só pegar esse valor... 9, 3, 4, 2, 8, 7. Certo? E vão... Somar com... 9, 3, 4, 2, 8, 6. Somando. 6 com 7 dá 13. Vai 1. 8 e 8, 16 mais 1, 17. Vai 1. 2 mais 2, 4, mais 1, 5. 4 mais 4, 8. 3 mais 3, 6. 9 mais 9, 18. Certo? Aí você vai olhar pra cá, pro gabarito aqui, ó. 18, 68, 5, 7, 3. A resposta... Letra... C. Muito fácil, né? Toda a questão desse tipo aqui... Se a diferença dela for de 1... Vocês vão fazer o quê? Vocês vão pegar esse mais esse... E vai dar o resultado final. A resposta lá, ó. Letra C. Só somar os dois e dar. E se por acaso... For a diferença de 2. Por exemplo... Aqui... A diferença daqui pra cá for de 2. Você vai pegar esse valor aqui... E vai multiplicar ele por... 2. Se a diferença for de 3... Vai multiplicar por... 3. Se a diferença for de 4... Multiplica por 4. E assim sucessivamente. Não tem o que fazer, tá? Pega o valor... Subtrai... Soma com o outro... E dá o seu resultado final. A resposta já tá lá, ó. Letra C. Como alternativa. Tá? Isso é o chamado de diferença de quadrados. Certo? Vamos lá. Então... Qualquer coisa aí... Deixe os comentários de vocês aí... No canal. Tá bom? Vamos lá pra próxima questão. Essa questão diz o seguinte, ó. Dados os quadrados abaixo... É... Com lado X... Faltou aqui um pequeno detalhezinho aqui... Deixa eu colocar aqui o que faltou. A questão... Em si. Caso... A figura... Vou colocar aqui a figura aqui... E ele tem outra figurazinha aqui ao lado. Certo? Então ele fala pra mim que aqui é A... Aqui é B... Aqui é C... E aqui é D... Certo? Aqui é F... E aqui é G... Ele fala pra mim isso. Só que ele fala o seguinte na questão. Ele diz que... Dados os quadrados abaixo... Esse quadrado aqui... Esse quadrado aqui... O lado X... Para o maior... Para o maior... E Y... Para o menor. Então... Se esse aqui é o maior... Eu posso chamar esse lado aqui de... X... E o menor eu vou chamar ele de... Y... Ok? Conforme a figura. Qual das expressões abaixo... Representa a diferença... Olha... A dica aqui... Olha... A diferença... Vou lembrar de quê? Do menos... Do menos... Grava isso. Entre as áreas do quadrado. Então aqui eu tenho... Essa resposta... X mais Y... Vezes X menos Y... X menos Y ao quadrado... X mais Y ao quadrado... X menos Y... Vezes X ao quadrado... Normal... Mudou aqui o menos... Aqui é mais. Então o que eu tenho que fazer? Primeiro lugar é conhecer. Então aqui eu tenho que lembrar o seguinte... Que X mais Y... Elevado ao quadrado... X... X menos Y... Também é elevado ao quadrado... Certo? E... X mais Y... Vezes X menos Y... Então aqui eu tenho um 3 caminho... Vou deixar ele por enquanto aqui. Então vou lembrar o seguinte... Como é que calcula a área de uma figura? É lado vezes lado, né? Então eu sei que esse lado aqui é X... Aqui também vai ser X... Então vai ser... Área maior... Vou botar aqui... Vou botar aqui... Maior... É igual a... X vezes X... X ao quadrado... E a área... Menor... Que é o Má... Que é o Mé... Vai ser Y ao quadrado... Isso aqui é Y ao quadrado... É isso? Então se eu for juntar aqui... Isso aqui... Eu vou dizer a vocês que... Ele quer que a diferença de quadrado... Eu posso dizer que... Vai ser o maior... Menos o... Menor... Ele está dizendo que está isso aqui... Só que se você olhar isso aqui no gabarito... Não tem... Certo? Eu peguei X vezes X... Da X ao quadrado... E peguei Y... Vezes Y... E Y ao quadrado... Porque são quadrados... São lados iguais... Se eu olhar para cá... Não tem aqui... Então... Pela regra... Eu venho para cá... Produto notável... Então... Quadrado do primeiro... Quadrado do primeiro... Você faz isso... Quadrado do primeiro... Quadrado do último... Multiplica os três... E coloca no meio... 2VX... 2X... 2XY... 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 Ele é positivo... Mais de um lado... Mais do outro... E o negativo... X ao quadrado... Primeiro ao quadrado... Último ao quadrado... Multiplica os três... E coloca no meio... 2VX... 2X... 2XY... 2XY... Como é negativo... Ele vai oscilar... Mais... Menos... Mais... Certo? E por último... Toda vez que eles forem iguais... Mas o sinal for trocado... Ele vai multiplicar um a um... X vezes X... X ao quadrado... Y vezes Y... Y ao quadrado... Mais com menos... Menos... Olha... A questão que eu achei... Aqui é o lado... Igualzinho... Então se você olhar direitinho... Essa questão aqui... Ela não está na resposta... Mais ou antes dela tal... X mais Y... Vezes X menos Y... Está aqui... Então vai ser que letra... Letra... A... Focou e está virado... Pronto... Então... Quando eu vi aqui... X ao quadrado... Menos Y ao quadrado... É uma coisa que... X mais Y... Vezes X menos Y... Que é a letra A... Certo? Deixe os comentários de vocês aí... Tá pessoal? Volta o vídeo várias vezes... Para você conseguir entender... Certo? Compartilhe com os amigos de vocês... Se inscreva no canal... E me segue lá no Instagram... E no Facebook... Que eu sempre boto informações lá... Provavelmente amanhã... Eu estou fazendo uma live... Para ajudar vocês aí... Na provadora ETE... Certo? Bons estudos para vocês...